Bom dia, bom dia a todos vocês que acompanham o Correio Santa Fé. Justamente, nesse domingo agora, dia 22, será a segunda etapa da prova do concurso público 001-2023 do Saia Ambiental. Agora sim, as provas práticas de alguns cargos aí que compõem de prova prática. São os cargos de motorista categoria D, de operador de máquinas, de pedreiro e de encanador 1. Então essas provas serão práticas. Fica convocado aí todos os candidatos que foram aprovados aí na primeira fase para estar nesse domingo, a partir das 7 horas e 30 minutos da manhã, fazendo essas provas. Então, para estar fazendo a prova prática nesse domingo, dia 22, aqueles candidatos que foram aprovados aí na primeira fase do concurso público que o Saia está desenvolvendo. Agora no próximo dia 22, a partir das 7 horas e 30 minutos, para os cargos de pedreiro, encanador, operador de máquinas e motorista, categoria D. Então, vocês podem estar acessando a nossa página nas redes sociais aí. O edital também está à disposição das pessoas aí que foram classificadas para estar vendo certinho os horários. Vão ser feitos em dois horários, em duas etapas. O primeiro horário é às 7 horas e 30 minutos, onde vai ter para motorista categoria D e operador de máquinas. E no segundo horário, às 10 horas da manhã, nós vamos ter então as provas de encanador e de pedreiro. Nesse domingo, dia 22, fica aí a população alerta, o pessoal que passou nessa primeira fase da classificatória. Ela está fazendo essa prova prática e está vindo participar da nossa equipe junto ao Saia Ambiental. Saia de todo mundo aqui do Saia? Isso, no edital está constando o Saia de aqui. As provas de pedreiro e encanador devem estar sendo realizadas aqui mesmo, nas dependências do Saia Ambiental, que é na rua 27.257. E as provas de operador de máquinas e de motorista. Vai ser feito um percurso aí. Nós estamos aí aguardando o pessoal da Conscesp, que é a empresa que venceu a licitação para estar aplicando essas provas. Mas, de início, é aqui no Saia Ambiental, a partir das 7 horas e 30 minutos, como eu disse, e a partir das 10h30, nos cargos aí que já especifiquei, para estar fazendo essa prova prática. Mais informações sem telefone? 364-195-00, é o nosso telefone aqui do Saia, 24 horas. As pessoas podem estar ligando. Nosso departamento de comunicação vai estar orientando as pessoas, falando os horários certinho e os locais. E, desde então, nós desejamos aí boa sorte a todos que vão estar nessa segunda fase, fazendo essas provas práticas. E vai ser aí um prazer estar recebendo vocês, fazendo parte da nossa equipe de colaboradores. Parabéns! Grande abraço, grande abraço ao pessoal que acompanha o Correio Santa Ferra.